Como fazer uma animação simples no Capicute, eu realmente não sei direito como explicar, fazer um tutorial, mas você vai ter que desenhar no Ibitz Punch, porque ele tem a função guardar com PNG transparente, então eu recomendo você usar muito o Ibitz Punch, tem outra maneira também de fazer produtos aplicativos, mas eu vou explicar depois, você vai ter que fazer um fundo de outra cor, se você for usar outro aplicativo, não tem essa função, né, você vai ter que botar outra cor e depois eu vou explicar o porquê, então, né, vai lá e desenha, vou desenhar aqui rapidinho. Agora eu vou entrar, né, no Capicute, pra eu poder fazer a animação rapidinho, muito rapidinho, mas agora eu vou, depois aqui eu não lembro nem, porque eu tô botando o áudio no vídeo, depois que eu gravei, né, então eu não lembro muito, mas eu acho que agora eu vou ensinar, né, como que eu vou fazer pra tirar o fundo de outra cor, né. Então, eu vou escolher aqui rapidinho, aí eu vou agora que eu vou ensinar, imagina que aqui é o personagem, depois o fundo, aqui, ó, aquilo azul, lá é o fundo, aí eu vou aqui em Chroma Key e tiro, eu tiro o fundo, entenderam como funciona? Acho que vocês entenderam, né? E aí, ó, depois que eu escolher a foto, depois que eu escolher a foto, eu vou colocar aqui, aí eu clico naquele quadradinho, coloco outro quadradinho, só que eu já movo um pouquinho mais, e agora olha o resultado, vale a pena, muito bom, muito fácil, e muito fácil, e muito fácil, é praticamente a melhor técnica de animais.